Ainda há bocado já estávamos a falar de provavelmente outro negócio, começaste a investir em ações, criptomoedas, entretanto já compraste duas casas, estavas a pensar em comprar uma terceira, porque isto são moedas cenas num espaço tão curto de tempo, percebes? Isto independentemente de ser saudável ou não ser saudável, o que é que aconteceu que te fez querer mudar o chip, mudar radicalmente? Estás a dizer, a mudar radicalmente daquele estado boémio para... Eu acho que foi muito a sociedade que te impõe isso de tu tentares fazer, pelo menos como eu vejo o mundo, que a sociedade te coloca quase como tu teres que, ou melhor, seres bem-sucedido é isso, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tipo, eu posso dizer que há dois meses ou três meses estava, não tento andar bragging, mas é tipo o que a maior parte das pessoas gostava e vê como bem-sucedido, mas na verdade, e que supostamente bem-sucedido é, eu estou feliz, mas na verdade estava miseravelmente mal, em termos mentais. Que o porquê de eu ter mudado completamente esse estado boémio para um estado mais de investimento, porque eu via muito que a sociedade via isso como bem-sucedido. Pronto, eu tentei fazer o máximo que conseguia com o ambiente que tinha e com o que eu sabia. Pronto, e agora estou a cambiar um bocadinho o chip para o que eu acho que é o bem-sucedido, que é ser feliz e não é tanto a ir atrás do dinheiro, apesar do dinheiro ter uma direta influência sobre isso. Claro, claro. Porque se tu tiveres dinheiro, consegues delegar várias coisas, consegues ter tempo livre e com o tempo livre consegues não ter o stress das contas para pagar e tudo mais, e isso vai trazer outros benefícios também na saúde mental. Pronto, eu tentei fazer o que eu acho que é o bem-sucedido.